Lá na Argentina, o pessoal está tendendo à direita, inclusive tendendo muito para o Milley, que é um libertário lá na Argentina, justamente devido à frustração que aconteceu depois de um governo da esquerda. Será que isso é algo que a gente pode esperar aqui no Brasil também em 2026? Será que essa onda vermelha de agora vai ser uma onda temporária? Vamos ver alguns argumentos a favor disso e outros contra isso que tem circulando por aí, tá? Essa notícia foi sugerida por servidor feudal, Tim Pool e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Enquanto aqui no Brasil a gente elege Lula, lá na Argentina o pessoal está cada vez mais tendente à direita. O Alberto Fernandes já se vê com muito poucas chances de reeleição. Ano que vem, evidentemente, ele conta com a ajuda do Lula para tentar dar uma arrumada na economia argentina nesse meio tempo. A eleição lá na Argentina é no final do ano que vem. Então quem sabe até lá dá tempo do Lula mandar bastante dinheiro para lá para ajudar ele a tentar se reeleger. Mas a verdade é, na situação atual, a esquerda não tem nenhuma chance lá na Argentina. Nem o Alberto Fernandes, nem a Cristina Kirchner. O que se discute lá é justamente se seria, a melhor alternativa, seria uma esquerda moderada, por exemplo, o Macri ou algum sucessor dele, ou então o Milley, um libertário dirigindo a Argentina. Você não precisa perguntar para mim o que eu acho. Eu acho que o Milley seria o melhor. Mas isso dá a ideia para vocês de quão forte é o desejo de retorno para a direita depois de apenas quatro anos na esquerda. Se você lembrar, a gente parece que está vivendo uma onda vermelha na América Latina. O pessoal tem mostrado um mapinha aqui. Eu nem estou com um mapa aqui, mas você já deve ter visto, né? Mostrando a América Latina toda ficando vermelhinha e coisa e tal. E o curioso é o seguinte, a Argentina foi o primeiro país que deu esse passo. Essa movimentação da América Latina em direção à esquerda aconteceu toda de 2019 para cá. 2019 foi a eleição do Alberto Fernandes, aí depois disso teve a eleição, não vou lembrar de cabeça aqui, mas o fato é que depois disso teve várias eleições e todas elas acabaram tendendo para a esquerda. 2020 teve na Bolívia, 2021 foi no Chile e agora foi na Colômbia e no Peru. Enfim, todos os países foram indo para a esquerda depois disso daí. E o que diz essa mudança que houve para a esquerda? Bem, a Argentina foi a primeira que foi para lá e a economia não respondeu muito bem. A economia da Argentina está muito mal, vocês viram. Além da economia estar mal, o governo argentino ainda fez um monte de besteiras na gestão e no final das contas ele acabou com uma situação de popularidade muito ruim lá na Argentina. Ou seja, pode ser que essa onda esquerdista realmente seja alguma coisa temporária. Como eu falei para vocês, a informação descentralizada e distribuída deu muita força para as redes sociais, para as ideias diretamente, tirando isso de grandes centros de comunicação. Isso fez com que a direita ganhasse muita força, a esquerda perdesse força. O que a esquerda fez? Ela imediatamente fez de tudo para ganhar novamente o espaço, para conseguir o poder de novo, de forma a tentar limitar o discurso político, de forma a ganhar novamente o controle. Só que eles não conseguem porque a questão é a economia. A esquerda não consegue fazer a economia funcionar. Até nos Estados Unidos estão indo mal lá o Joe Biden com essas ideias de economia da esquerda. Então o que acontece? O pessoal da esquerda fez de tudo para ganhar o poder de novo, mas isso leva a crer que isso seria o canto do cisne desses governos latino-americanos. O Alberto Fernandes vai ficar agora, está com popularidade muito baixa, vai acabar saindo no ano que vem para a entrada de um governo mais à direita e isso tende a consolidar. A partir daí os demais países devem fazer esse mesmo movimento. Será que a gente pode esperar alguma coisa desse tipo? Bom, evidentemente que se você vê pela Argentina aqui, o que eles estão dizendo é que sim, o pessoal lá todo mundo quer. Apenas 32 se dizem favoráveis ao estatismo, 20% ao marxismo e 18% ao comunismo. Caramba, ainda tem 18 pessoas que se dizem favoráveis ao comunismo. É inacreditável isso. Mas enfim, a maior parte das pessoas está favorável ao capitalismo, 60%, ao liberalismo econômico, 50%, realmente números excelentes lá na Argentina. Inclusive, quando perguntaram se preferiam que Bolsonaro ou Lula ganhasse, de acordo com os argentinos, os argentinos, 33% deles, preferiam que Bolsonaro ganhasse a eleição aqui no Brasil e não o Lula. Mas enfim, é lógico, a gente sabe que esse negócio de ter aprovação ruim também não quer dizer que o país se livre totalmente da esquerda. A gente vê pelo menos dois casos em que a esquerda conseguiu se manter mesmo com governos impopulares que tinham destruído a economia. Dois tipos de casos. O primeiro caso é o tipo ditadura. Então, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela, o que acontece em Cuba, o que acontece na Nicarágua, é uma situação que não tem como a esquerda sair do poder, porque a esquerda simplesmente tomou para si todo o Estado e não vai deixar ninguém entrar. E aí não adianta. Não é mais democracia, já virou ditadura. E lógico que a gente não gosta disso, somos contrários a isso. Se o Brasil chegar a este ponto, vai ser realmente muito ruim. Eu não acredito que chegue. E por mais que o Brasil, por mais que o Lula tenha ganho, que eu acho que o Lula vai usar vingança esse ano, eu não acredito que ele consiga reverter esse tipo de coisa. Jogar o Brasil numa ditadura como a Venezuela. Vai piorar muito a economia, vai piorar muito as coisas por aqui, mas chegar numa ditadura, eu não acredito que ele consiga fazer isso. Vamos estar aqui para protestar contra qualquer medida que ele faça nesse sentido. Mas enfim, mas esse não é o único caso. Tem casos também de países em que a esquerda estava com a imagem muito suja, que o pessoal não gosta da esquerda, e no entanto, elegeu a esquerda. Por exemplo, o caso mais notável foi aqui no Brasil, em 2014, com a Dilma. A Dilma já estava com popularidade lá embaixo, todo mundo já sabia a merda que a Dilma era, e no entanto, a Dilma conseguiu se reeleger em 2014. Então você fica com essa coisa assim, Será que realmente isso é a saída? Será que realmente vai acontecer essa volta da direita ao poder aqui na América Latina, e no mundo como um todo? Ou será que não que é ilusão isso, que a esquerda veio e não sai nunca mais do poder? Um ponto de vista importante de ver aqui é esse apontado pela BBC News no Brasil. A BBC, vocês sabem, é super esquerdista. É a empresa lá da Inglaterra, mas é esquerda pra caramba. E no final das contas, eles veem nesse artigo aqui uma grande diferença. entre essa esquerda que subiu ao poder agora e a esquerda que estava aqui na América Latina, na primeira onda, aquela onda dos anos 2000, que foi a onda que trouxe o Lula a primeira vez, que trouxe muitas lideranças esquerdistas na América Latina, mas que durou um tempo, depois acabou sendo retirada, e agora em tese está voltando uma segunda onda agora. Ela vê diferenças nisso daí. Primeiro que há uma diferença muito grande de postura da esquerda atual. Não é mais a mesma coisa. Você tem sim algumas pessoas que são daquela era, o caso do Lula é clássico, é basicamente um retorno daquela época, mas os outros nomes que estão surgindo vão desde a esquerda identitária, estilo americana, até uma esquerda ainda marxista, mas uma coisa mais leve. E você não vê aquela união tão grande quanto havia aqui na América Latina nos anos 2000, que realmente houve o Foro de São Paulo, todo mundo andava juntinho, dava as mãos, se abraçava e coisa e tal. Eu não sei não, tá? Eu suspeito fortemente que com o Lula agora presidente aqui no Brasil é bem possível que ele faça essa união novamente, que junte as esquerdas todas como foi naquela época. Eu espero que ele não consiga isso, mas existe sim essa possibilidade. O ponto que eles colocam aqui é que justamente a impressão que dá é que essa esquerda não tem tanta força dessa vez quanto tinha naquela época. A esquerda quando chegou naquela época chegou com uma perspectiva de realmente parece que não vai sair nunca. E dessa vez eles não têm mais a mesma força, o mesmo vigor político que tinham. Você via as votações, o pessoal ganhava de lavada. Agora o Lula ganhou aqui no Brasil, é verdade, mas ganhou uma diferença pequenininha. Então o pessoal já está vendo que o mais provável é que isso realmente seja uma ondinha da esquerda, mas que as coisas voltem para a direita muito em breve. Eu acho que é uma posição que eu acho que é possível, o que eu falei para vocês, é o que eu imagino que vai acontecer. Mas eu quero botar para vocês aqui também nenhuma outra visão que tem justamente a ver com isso. Mesmo que a população queira voltar para a direita, isso não quer dizer que a população vai voltar para a direita. Por quê? Como eu falei, a gente tem essa situação de que primeiro tem o caso de ditaduras, e segundo tem o caso de algumas coisas muito curiosas que mesmo com a esquerda mal falada, mesmo com ninguém gostando da esquerda, as pessoas acabam votando na esquerda. O fenômeno Dilma, e não é só o fenômeno Dilma não, né? As midterms americanas também estão mostrando um pouco isso. Como a gente falou um pouco antes dessas eleições, havia uma previsão de uma grande onda vermelha. Lembra que lá nos Estados Unidos é o contrário, tá, gente? Lá nos Estados Unidos o azul é a esquerda e o vermelho é a direita. Então o vermelhão aqui é o Donald Trump, é o republicano, é a direita. Então esperava-se lá nos Estados Unidos uma grande onda republicana, uma onda vermelha, que é a direita lá nos Estados Unidos, que ganharia com folga o Senado, ganharia com folga a Câmara. E não é isso que está acontecendo. Veja, não é que não está tendo uma vitória republicana, não. Está tendo uma vitória republicana. Tudo indica aqui que os republicanos vão ficar com 50 cadeiras aqui e vai o estado da Geórgia, já está confirmado, que vai ter segundo turno. é o que vai decidir quem vai ficar com a maioria, né? E mesmo nesse caso, repara, os outros 50 não são democratas, tá? Tem 48 democratas só e tem dois estados que ganharam independentes. Tudo bem que são independentes que costumam se alinhar com os democratas, mas não são do partido democrata propriamente dito, o que significa que os democratas não vão ter a maioria no Congresso, no Senado, de qualquer forma, né? E na Câmara, os republicanos vão ganhar a maioria, tudo indica que vão ganhar a maioria com umas 10 casas. Não vai ser uma super maioria, mas vai ser uma maioria. Então, é uma vitória. Mas uma vitória menor do que se esperava. E aí que a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Como é que o pessoal... Lá nos Estados Unidos, o Biden está com uma popularidade muito baixa, a economia está uma merda, a inflação comendo solta, tudo ruim para a esquerda, e no entanto, como que a esquerda ainda mostrou tanta força, né? Como que não teve a tal grande onda republicana lá nos Estados Unidos, né? E daí estava o Tim Poo hoje no canal dele falando uma avaliação curiosa, que talvez valha a pena a gente apontar isso daqui como o porquê que talvez a esquerda esteja realmente... Qual a estratégia que a esquerda está usando para continuar relevante, mesmo quebrando a economia como ela quebra, né? E a estratégia, na verdade, é o populismo puro e simples. O que a esquerda está fazendo? Lembra, a esquerda, até pouco tempo atrás, era a esquerda marxista, a esquerda socialista. Aquela esquerda que visava distribuição de renda e sociedade totalmente estatizada, o Estado tomando conta de tudo. Só que esse tipo de coisa, isso já se mostrou falho desde a queda do Muro de Berlim. Ninguém mais acredita nisso, né? Então, a esquerda, em determinado momento, ela ficou sem ter um norte, sem ter para onde ir. E daí, ela adotou a pauta identitária, aquele negócio de múltiplos gêneros e não sei o que lá, e situação afirmativa, e que todo homem branco é um estuprador potencial e não sei o que lá, e colonialismo, aquelas ideias que, como eu já falei para vocês, são ideias totalmente contraditórias e sem lógica e coisa e tal. Mas, o que o Tim Poo observou nesse gráfico aqui? Essas ideias todas que a esquerda adotou são justamente as ideias que são preferidas pelas mulheres. Ou seja, a impressão que dá é que essas ideias todas foram jogadas, foram tiradas, não de um monte de maluco tendo ideia maluca na cabeça, mas, ao contrário, de uma análise científica do eleitorado. Ou seja, o pessoal pegou, por exemplo, o caso aqui de controle de armas. É uma coisa bastante controversa, tem pessoas que são a favor, pessoas que são contra. Repara, eu não estou falando aqui, em termos do que eu acho. O que eu acho, vocês sabem, as pessoas têm o direito de ter armas. Elas têm o direito de ter armas. Elas têm o direito de ter qualquer coisa que elas adquiriram sem usar violência. Mas, enfim, vamos olhar a coisa do ponto de vista científico. Eles olharam, fizeram a pesquisa, e está aqui, olha só. 50% dos americanos, neste momento, são a favor de armas. 45% são a favor de controle de armas. Então, são contra as armas. E 45% são opostos ao controle de armas, portanto, são favoráveis a todo mundo ter armas. Então, repara que isso aqui varia conforme o tempo, mas tem escancarado cada vez mais isso daqui, nos últimos anos. Agora, o curioso dessa história é o seguinte, você pode falar assim, Ah, não, porque a televisão tem feito muita força, e realmente a televisão faz força. Sempre que tem esses picos que você vê aqui, adivinha o que é isso daqui? São episódios de tiroteios em escolas, que a televisão faz toda aquela propaganda, e coisa e tal. Então, isso reforça esse ponto, né? E acaba trazendo mais gente para ser a favor de controle de armas, né? Mas, muito antes disso, se você dividir aqui, eu vou ver só a opinião das mulheres nesse assunto. Repara que, na opinião das mulheres, sempre, desde sempre, desde muito antes dessa coisa toda, elas já eram favoráveis ao controle de armas. A mulher, por mais que seja uma candidata ideal a ter armas, porque para a mulher é o ideal ela ter armas, ela permite ela se proteger de um eventual ataque, né? O homem pode ser mais forte que o oponente. A mulher, tipicamente, numa briga, tipicamente, não é sempre o caso, mas tipicamente ela vai ser a parte mais fraca na briga. Então, ela ter uma arma, ela equaliza a briga. Então, seria o ideal para ela esse tipo de coisa. Apesar disso, por algum motivo, mulheres não gostam de armas. E isso acaba se refletindo nessa... De novo, mulheres de forma geral. Evidentemente que tem mulheres que gostam de armas, a gente sabe disso. A questão é, na média, a maior parte das mulheres tem um certo receio de armas. E acaba vendo isso daqui. Olha só. Então, você vê aqui, as mulheres, elas têm... Sempre foram favoráveis ao controle de armas. Nunca teve época na história americana que as mulheres foram contra o controle de armas. Sempre foram a favor do controle de armas, né? A mulher também, você sabe, ela tem uma maior aversão ao risco. Ou seja, ela não gosta de risco mais do que o homem. O homem tende a se arriscar mais. A mulher é menos favorável a isso. Então, a ideia de uma briga com armas é uma coisa que não soa muito bem para uma mulher, embora ela fosse a grande beneficiada desse tipo de coisa, né? Se você olhar os homens aqui ao contrário, os homens, tipicamente, sempre foram favoráveis às armas. Ou seja, contrários, opostos ao controle de armas. E repara o que ele está... Apenas em algum trecho aqui, quando teve algum tipo de tiroteio aqui que foi particularmente ruim, logo depois do outro, não sei o que lá, que chegou a ter homens, a maioria dos homens favoráveis a controle de armas, mas tipicamente é o contrário, né? Mas repara, embora os homens sejam contrários, no final, somando as duas coisas, tanto homens quanto mulheres, a maior parte ainda é, hoje, favorável a armas. Nem sempre foi assim, tá? Isso aqui é função de televisão, né? Antes não tinha essa vantagem, não. Mas hoje é um pouco favorável. Agora, se você pegar os outros casos todos, por exemplo, questão do aborto, questão de pautas identitárias, questão de aceitação de transgêneros, esse tipo de coisa, todos têm a mesma característica. Ou seja, são pautas que as mulheres gostam muito mais do que os homens. eu não tô querendo culpar as mulheres aqui, de maneira alguma. A minha visão é a seguinte, o que a esquerda fez quando ela viu que estava órfã de uma causa, que a causa comunista original do Marx lá simplesmente sumiu, né? Não tem mais o que fazer com isso, o que trabalhar com isso. Ela buscou cientificamente o que ela iria fazer e optou por justamente pegar essas causas todas que eram favoráveis às mulheres com a ideia de que, e eu já falei essa ideia pra vocês, eu fiz um vídeo sobre isso já há alguns anos atrás, lá no Capiço Clássico, são as mulheres que guiam o mundo. E isso é uma verdade, tá? As mulheres é que levam a gente no longo prazo. No curto prazo, pode até ser que os homens que decidam e coisa e tal, que façam isso, que façam aquilo, mas no longo prazo, a sociedade tende pra ir no sentido que as mulheres vão. Porque as mulheres são a chave da reprodução. As mulheres, se você não tiver uma mulher, você não tem filho. Você pode optar perfeitamente por ter uma vida plena e coisa e tal, mas você não vai deixar descendência se você não tiver uma namorada, uma mulher, uma esposa, não tiver alguém pra ser a mãe dos seus filhos. Então, no final das contas, a verdade é essa. As mulheres puxam a evolução humana. E, inclusive, a evolução cultural, né? E a gente falou sobre isso, até porque na época da agricultura, aquele negócio todo, né, que teve essa briga, é uma coisa que, em última análise, é essa briga de homens e mulheres buscando a forma como será a sociedade. É uma briga que, historicamente, sempre foi ganha pelas mulheres. Então, ou seja, esse pode ser o segredo do pessoal estar fazendo essa força toda e conseguir ainda voto. Porque, veja, você pode estar absolutamente insatisfeito com a situação que está atual, mas na hora de votar, você vai pensar o que você quer, né? Você vai votar naquilo que você quer pra frente. Então, o discurso da esquerda, mesmo com a esquerda estando na merda, o discurso na esquerda, ele é um discurso que favorece as mulheres e, de forma geral, acaba ajudando, e as mulheres levam o mundo, então, acabam levando também os homens nesse sentido. Então, é isso que eu quero colocar aqui. Tem essas duas visões sobre a coisa. O que eu falo pra vocês, a informação descentralizada vai ser muito importante, porque, repara, antes era igual. Essa mudança toda aqui, foi de tanto a televisão martelar na cabeça das pessoas essa posição deles de oposição, de querer controle de armas e coisa e tal. O meu ponto aqui é esse. A direita, talvez, tenha que ser mais esperta nesse sentido. Tenha que buscar também maneiras de manter essa, de agradar esse eleitorado da mesma forma, usar esse tipo de informação de forma mais inteligente. Não estou dizendo pra abandonar as pautas da liberdade, não estou dizendo pra abandonar o controle de armas, nada disso, abandonar o direito a ter armas livremente, mas certamente uma estratégia inteligente vai envolver alguma coisa nesse sentido. É bom a direita ficar esperta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. do vídeo até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.